na sua televisão e através da internet também. Você aciona aí o canal do YouTube, digita lá Balanço Geral Maringá, se inscreva no nosso canal e acompanhe através do YouTube e através do Facebook do Balanço Geral Maringá, programa transmitido através da internet também. Se você não tem uma TV perto de você, mas tem um tablet, tem um celular, tem um computador, você vê o nosso programa também. Olha, atenção, vamos com mais informações. Tentaram matar o dono de uma loja de conveniência ontem, aqui em Maringá. Ele estava no local, juntamente com alguns clientes, quando de repente chegou o elemento para cometer o crime. Chegou, descarregou a arma, recarregou, disparou mais tiros. A nossa equipe esteve no local onde o crime aconteceu. Mais detalhes com você e tem imagem do elemento que cometeu o crime. Reportagem J Júnior. A vítima conversa com alguns amigos quando é surpreendido pelo atirador. Pelas imagens que vimos ali na sequência, deu para ver que chegou um atirador, fez tiros certeiros, né? Foram três tiros no pescoço, tiros no tórax, tiros no braço, se insertando partes vitais do paciente. Na nossa chegada, ele já estava com alteração dos sinais vitais, o paciente é uma vítima grave, foi necessário fazer uma viária avançada nele ali, procedimento no tórax, conter esse sangramento dele, entrar com uma sequência de medicações para tentar dar uma reanimada na vítima, né? O médico que atendeu o jovem baleado ainda conta que o estado de saúde em que a vítima foi levada ao hospital era preocupante. Esse é o local onde o crime aconteceu, uma loja de conveniências na Avenida Tuiuti, em Maringá. A vítima do crime é o jovem Lucas, dono do estabelecimento. Ele estava mais ou menos aqui quando foi surpreendido pelo atirador, depois de ferido correu e acabou caindo, como mostraram as imagens. Algumas pessoas com quem nós conversamos aqui no local e preferiram não ser identificadas contaram detalhes que chamam a atenção. A frieza do atirador. O relato é de que o atirador veio nessa direção, passando tranquilamente por aqui até chegar ao Lucas e efetuar os disparos. E do mesmo jeito que ele veio para cometer o crime, ele voltou com tranquilidade. Um detalhe chamou a atenção. Aqui tinha algumas mesas onde as pessoas estavam consumindo bebidas e outras coisas mais, nesse estabelecimento vizinho. E um homem conta que ficou assustado porque aqui onde ele estava, na mesa, ele ficou frente a frente com o atirador depois do crime. E o atirador falou com ele, disse, esse já foi, num sentido de que o Lucas já estava morto. Depois, ele foi caminhando tranquilamente pela rua. Quando chegou no meio dela, é que ele começou a correr e seguiu na direção daquela esquina, onde acredita-se que ele acabou embarcando ou num carro ou numa moto e fugindo sem deixar pistas. A polícia acredita que a arma usada no atentado é uma pistola. Uma cápsula foi encontrada na calçada. Segundo informações, Lucas está há dois anos com a loja de conveniência nesse endereço. Imagens de câmeras de segurança de comércios da região também podem ajudar na tentativa de identificar o autor. Ali, o momento em que o crime aconteceu, o empresário estava na porta, o outro rapaz que ficou ali do lado, ele ficou parado, ele entrou em choque. E ele não se mexeu vendo os tiros acontecer do lado dele contra o empresário. E aí o empresário tentou correr pra dentro, como já tinha sido atendido, ele caiu. O elemento teria disparado novas... Tem como colocar a parte que a gente vê o bandido, ou melhor, o assassino, do outro lado. Tem a imagem, pega pra mim, Júlio. A imagem que mostra a cara do elemento, no momento em que o crime aconteceu. Que ali a gente vê mais ou menos o crime, né? Porque a imagem... É aí, ó, essa imagem. Quem conhece esse sujeito aí? Tem o telefone do Disque Denúncia da Polícia de Maringá, Delegacia de Homicídio. Quero dar um alô, Cia, você conhece, ó. O cara tava de boné, com a máscara tampando o rosto. Aí ele tá com a arma atirando no comerciante. E a gente vê a roupa que ele tá usando. Mochila nas costas, camisa manga longa, calça lá, tênis, tá vendo? Esse é o elemento, esse é o assassino, ou ele é melhor, o elemento que tentou matar o comerciante. Porque a gente acredita que o comerciante sobreviva no hospital, mas o estado de saúde dele é muito grave, porque ele levou tiro na cabeça. Mas ele foi lá na intenção de matar. Ele não deu tiro na perda, ele deu tiro na cabeça e no peito. Então a intenção desse elemento que está na sua televisão era matar o comerciante. Graças a Deus. Ele foi socorrido com vida, tá em estado grave no hospital. Maioria dos tiros a gente percebe na cabeça. E aí tá o telefone da polícia pra você denunciar. Sabe quem é esse elemento? Sabe quem é esse sujeito? Sabe quem é esse bandido? Sabe quem é esse assassino? O elemento que cometeu o crime? Não tenha medo. Denuncie que a polícia quer pegar ele, meter ele na cadeia pra ele responder pela tentativa de homicídio que ele cometeu ontem contra o dono de um comércio em uma das avenidas principais aqui da cidade de Maringá, na região da avenida Tuiuti. A polícia segue as investigações e essas são as imagens do local onde a tentativa de homicídio aconteceu. Olha aí a atenção. Bruno Guerre de me chamando. Falar sobre rua sem asfalto. O povo tá brabo. Sem falar da buraqueira que tá em Maringá, que vão falar a verdade, hein? Maringá tá parecendo queijo suíço, é buraco nas ruas e pra tudo quanto é lado. Dá os detalhes aí. Quem quer que tá reclamando, Bruno? Fala, Sal. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham.